Aproveito para agradecer ao D. António Moiteiro, Dr. Fernando Moita, o amável convite para estar aqui presente. Fico contente, pelo menos pela hora, que é próximo da hora do almoço, porque se fosse logo a primeira conferência, que não tenho a capacidade de D. António, era possível que adormecessem pelo caminho. E é por isso que aviso já que algumas partes daquilo que eu vou partilhar são um pouco mais duras, porque não é tão prático, não é assim tão imediato numa primeira fase, mas creio que é importante, sobretudo, porque como estamos agora a viver este tempo novo na Igreja, este sínodo sobre a sinodalidade, e na semana passada, mais ou menos em todas as dioceses, foi a abertura da primeira fase deste sínodo. Portanto, eu creio que é importante percebermos bem o que é que significa isso de sinodalidade e o impacto e as consequências que terá para a Igreja no tempo mais imediato e nos anos que vão existir no futuro, nos anos vindouros. E por isso aquilo que eu tinha pensado, mais ou menos estruturado para esta reflexão, claramente depois no fim também, se quiserem, podemos continuar o nosso diálogo, que é a parte que eu acho que gosto mais porque permite sair deste registro de texto, uma primeira parte para falar sobre o que é isso da sinodalidade, uma segunda que me parece importante, porque se não conseguirmos ter consciência disto, a sinodalidade é um projeto, ou pode ser um projeto falido, que é esta ideia de povo de Deus. E às vezes as confusões que fazemos, até na linguagem, quando nós dizemos povo de Deus, imediatamente pensamos nos leigos, nas pessoas mais simples e às vezes até com um tom um pouco pejorativo, o povo de Deus, como se fosse o resto lá no comboio. E depois sim, então, falar sobre este novo sínodo, sobre a sinodalidade e de que modo é que este sínodo pode dar-nos pistas para uma ação evangelizadora mais robusta para os anos vindouros. Então, num primeiro momento, eu gostaria de começar dizendo que há, do lado de do Papa Francisco, uma tentativa de continuar e de dar um novo rumo a alguns projetos que existiram já no passado, sobretudo com o Papa Paulo VI, que a par do Papa João XXIII, Paulo VI, foi um dos principais fomentadores, autores do Conselho Vaticano II, que todos nós conhecemos em torno dos anos 60. E fico-se em esta data, que foi 15 de setembro de 1965. Foi um ano, um dia depois de ter iniciado a última fase do Conselho Vaticano II e, nesse dia, foi aprovado um documento do Papa Paulo VI, chamado Apostólica Solicitude, com o qual instituiu o sínodo dos bispos. Hoje estamos habituados já a ouvir sínodo dos bispos, sobre a família, sobre os jovens e, agora, sobre a sinodalidade. E muitos outros existiram. E quando o Papa Paulo VI, na altura, instituiu este sínodo dos bispos, para ele não era estranho um certo debate nos corredores que existiram nesse momento, sobre a importância de existir um modo diferente de conduzir a Igreja. E já, ainda na altura, Paulo VI, não sei se sabem, foi cardeal de Milão, que foi ele que presidiu também ao funeral de João XXIII. E, já nessa homilia, ele falava que era importante a colaboração de todos os bispos na condução da Igreja. E porquê que o Papa Paulo VI decide instituir, então, o sínodo dos bispos? Reparem que foi uma iniciativa pessoal. Foi da responsabilidade exclusiva dele. Porque, já nessa altura, havia uma mentalidade que era necessário, aos poucos, desfazer. Simplificando a linguagem. Que era uma mentalidade que vinha do anterior concílio, o concílio Vaticano I, que basicamente dizia que o governo da Igreja, a condução da Igreja, era uma responsabilidade exclusiva do Santo Padre. Portanto, imaginam, hoje nós rezamos pelas intenções do Santo Padre, que ele encontre os melhores sucessos, encontre os melhores caminhos, e sabemos o quanto é pesado o fardo dele, mas naqueles anos, naquela década, era quase um imperativo e uma obrigação exclusiva do Santo Padre de conduzir a Igreja. E, então, começou a existir aqui um debate e o Papa Paulo VI, com receio que este discurso, este diálogo sobre quem deve conduzir a Igreja pudesse causar divisões na própria Igreja, decide ele mesmo instituir, então, uma nova forma de Igreja. Hoje, com o sínodo sobre a sinodalidade, há um passo em frente e uma, diria até, uma expectativa crescente de que se possa, que possa estar a existir uma reforma tão significativa e tão importante quanto foi aquela que aconteceu nos anos 60, com a instituição do sínodo dos bispos. E qual é esta mudança significativa? Eu vou, depois, ter a oportunidade mais à frente de explorar ainda mais, mas, em larga medida, é assumir que todo o povo de Deus, e não só o Papa, não só os bispos, que o povo de Deus, no seu todo, é que é o autor do discernimento, isto é, dever de discernir, à luz do Espírito, qual o rumo que a Igreja deve tomar. Indo mais à frente, dizendo, então, que a sinodalidade, vocês vão ouvir imensas vezes esta palavra, não só hoje, mas nos próximos anos, que é constitutiva da Igreja, isto é, a identidade da Igreja. A Igreja é, por natureza, a sua identidade, o seu B.I. diz sinodalidade. Como nos recorda um padre da Igreja, São João Crisóstomo, diz ele, a Igreja e sínodo são sinónimos, dado que não é possível a Igreja existir enquanto instituição que não caminha juntos, onde as pessoas não caminham juntos. Em termos concretos, quer nos dizer que, ao invés de termos hoje um sínodo dos bispos, ele existe, mas para onde é que nós estamos a caminhar? Estamos a caminhar para uma espécie de um sínodo da Igreja, ou então, ainda mais, uma Igreja em sínodo, e não só sínodo dos bispos. Claro que não se exclui a possibilidade de existirem sínodos dos bispos, mas, ao mesmo tempo, quando determinados assuntos e circunstâncias, dada a sua importância, assim o exigirem, é natural que comece a existir cada vez mais esta consulta a todo o povo de Deus sobre o rumo da Igreja. Ora, isto significa que é tanto uma obrigação de todos os cristãos participar na condução da Igreja, quanto, ao mesmo tempo, uma responsabilidade. Hoje, nós aqui temos a maior parte dos que estão aqui presentes são leigos, alguns sacerdotes e um bispo. E parece, por aquilo que se vai começando a ver que há, como eu dizia, uma legítima expectativa dos leigos terem voz ativa na Igreja. Não simplesmente de serem ouvidos, consultados, mas que a sua voz, que depois se traduza em ações concretas. Já em 2014, um movimento laical chamado de empenho cultural dizia, desejar o exercício, a vários níveis, de uma sinodalidade que seja responsabilidade partilhada no respeito pela diversidade dos carismas, dos ministérios e das vocações. Então, o que é que nós intuímos desta declaração do movimento? A vontade dos leigos serem corresponsáveis no discernimento, ao invés de, como tem vindo a acontecer até este momento, de serem apenas ouvidos a título consultivo. Que é, brincando, mas é como a maior parte de nós pode fazer até parte de algum órgão consultivo, imaginamos o Conselho Pastoral na paróquia. As pessoas são ouvidas sobre um tema, mas sendo consultivo, em última circunstância, o parco pode dizer ok, mas vamos por ali. 100% diz, vamos por aqui. E o padre pode dizer, vamos por ali. Isso quer dizer consultivo. Há quem diga, e também me parece lógico, que mesmo no Código Direito Canónico não havendo este vínculo, mas ao menos aqui uma espécie de um vínculo moral. Se 90% ou 100% das pessoas que lá estão dizem, parece-nos que a paróquia deve ir por este caminho, deve existir um vínculo moral, ou seja, que o parco deva também perceber que ali está a vontade de Deus. A não ser que seja o único profeta, naquela até pode acontecer, de ser um profeta no meio daquela gente toda. Ou que lhe estejam a fazer a folha e, portanto, ele percebendo. O programa traçado pelo Papa Francisco é, como já vamos começando a perceber, inédito e ambicioso. Já vou dar um exemplo do quanto ambicioso e nem sempre aceito por toda a gente. Quando, na comemoração dos 50 anos do sino do bispo, dos bispos do tal Papa Paulo VI, o Papa Francisco disse que o caminho da sinodalidade é o caminho que Deus espera da Igreja para o terceiro milénio, ou seja, para estes mil anos que temos pela nossa frente. Mas quando nós dizemos ao mesmo tempo caminho e sinodalidade, pode parecer à partida uma redundância. Se tivermos em conta que sinodalidade traduz já, desde logo, esta ideia de caminho. Mas eu tenho o que é que o Papa Francisco quer dizer com isto? Que mais do que o ato de convocar alguém para discernir, ou mais do que o ato de convocar sinodos atrás de sinodos, que é necessária uma conversão, diz ele, pessoal. E que esta conversão, que resulta do facto de todos nos encontrarmos para refletir sobre alguma coisa, que só o ato de estarmos aqui juntos a pensar alguma coisa, só isso tem a capacidade de nos transformar enquanto cristãos. Para quê? Para que possa existir, possa nascer um novo estilo de ser cristão. Que depois, claro, se vai traduzir numa conversão pastoral eclesial. Só uma breve passagem por aquilo que significa, já agora, estamos a falar de sinodo, que é esta união entre a proposição sun, com, e o substantivo odós, de grego, caminho. Fazer caminho com, ou seja, um caminho feito em conjunto. E a Sagrada Escritura é bastante ampla no recurso a esta ideia do caminho. Por exemplo, em João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. O Mestre apresenta-se como o caminho, a verdade e a vida. Mesmo os cristãos receberam, qual é a missão dos cristãos? De preparar o caminho do Senhor. Tal como o João Batista que aponta para o Mestre. Inclusive, o primeiro nome, ou um dos primeiros modos como os cristãos são conhecidos, são os discípulos do caminho. Porquê? Porque também, como os tais dois discípulos de Emaús, no caminho, reconhecem a voz do Senhor e depois são surpreendidos, ou é desvelada esta identidade de Jesus na fração do pão. Portanto, quando falamos de caminho, estamos a falar de pessoas, do encontro entre pessoas e de como essas pessoas que se encontram vão discernir a vontade de Deus pela ação do Espírito Santo. Primeira conclusão. Sinodalidade é muito mais do que o encontro dos bispos em Roma. Começamos já por aqui a perceber. Tendo, então, por base esta semântica, é claro que a sinodalidade como um movimento de convocação. A própria palavra igreja, se não sei se já pararam para pensar o que é que significa igreja. Só consigo ouvir o ar-condicionado. É o povo de Deus. Verdade. Os convocados. Igreja é Eccaleo, Eclesia. Aqueles que são convocados para se reunirem em assembleia e prestar culto a Deus. Claro. E por isso, há um autor que eu gosto muito, Dário Vitale, que também é um dos autores que convém, uma das pessoas que convém ter em conta ao acompanharmos o que se vai passar no sínodo, onde ele fala sobre a colegialidade, é outra palavra também importante a par de sinodalidade, e ele diz que a comunhão entre os cristãos é tão mais fecunda quanto mais nós cuidarmos de três coisas. A profecia, que é própria de todos os batizados, o discernimento, que é próprio, sobretudo, do colégio dos apóstolos, e, terceira coisa, a atuação das decisões, que são tomadas colegialmente. Por isso, são três dimensões, três movimentos, que se jogam quase numa circularidade, que são interdependentes uns dos outros, para que possa nascer a tal comunhão. Imaginem, ao contrário, isto é, que se não existe esta comunhão, então, quando não existe comunhão, comunhão só existe uma coisa, imposição. E é uma imposição que pode acontecer do alto para baixo, isto é, numa igreja que é hierarquia dos bispos, que impõem aos seus cristãos um certo modo de estar em igreja, como também, às vezes, acontece o contrário, pode acontecer o contrário, que os leigos se formem em um gueto, formem em um grupo, e, pela força, imponham a outras, aos pastores, um certo modo de ser igreja. por isso é necessária esta circularidade, quer dizer, esta responsabilidade de viver a comunhão. E, reparem, eu usei a palavra comunhão, porque, desde logo, um perigo a terem atenção é que a igreja não funciona por democracia. Sei que há pouco tivemos eleições, mas, em igreja não se funciona por democracia. E há coisas que são de tal modo importantes que nem se toca. Por muito que todos nós, aqui, 500 pessoas, estivéssemos de acordo, não se mudam. Exemplo, se todos nós dissessemos aqui Jesus não é filho de Deus. Esta afirmação não está, não é posta à discussão. É uma verdade de fé, é um dado que foi revelado por Deus. E sobre tudo aquilo que é revelado diretamente por Deus, não é posto à consideração das pessoas. É um ato de fé. E, portanto, aceitamos. Ora, então avançamos para este segundo ponto sobre a ideia do povo de Deus, que me parece importante e que está, desde logo, patente na Constituição Lumen Gentium do Conselho Vaticano II, que é o primeiro passo, em termos teológicos, para dar consistência àquilo que nós estamos agora a fazer, a iniciar, que é a sinodalidade. Porquê? Porque, como eu disse inicialmente, se não houvesse esta ideia de que o povo de Deus é figura central, então regressávamos ao tempo do Conselho Vaticano I, mais preocupado em acentuar o poder do Papa do que a vitalidade do corpo eclesial na Igreja. na Igreja. E uma das ideias fundamentais, que se calhar já ouviram, que vem de uma encíclica do Papa Pio XII, Mistici Corporis, o corpo místico. E passou-se a primeira fase para nós quebrarmos esta ideia de uma Igreja que é uma pirâmide, para uma ideia de um modelo de uma Igreja corpo, é esta ideia bíblica de corpo místico. Porque tal como Jesus ofereceu-se à humanidade, ofereceu o seu corpo, nós estamos integrados no corpo de Cristo e, como diz Paulo, num corpo todos os membros são essenciais. Até a unha do dedo quando está está negra a coisa dói e, portanto, até a coisa mais pequena é importante. Mas, quando nós dizemos povo de Deus, queremos dizer muita coisa. Em primeiro lugar, que o benefício de usarmos a imagem de povo de Deus é que, quando dizemos povo de Deus, estamos a falar da igreja no seu todo e não só de alguma, uma parte da igreja. Ou seja, é a igreja na sua totalidade. E, por isso, o povo de Deus transporta-nos para este imaginário do coletivo. Em segundo lugar, quando nós dizemos de Deus, estamos a afirmar a natureza da igreja. ou seja, este povo tem alguém que o chamou. Na linguagem bíblica, é quase propriedade. É um povo que é de Deus. Portanto, enquanto igreja, nós não dizemos, a igreja não resulta da vontade de um conjunto de pessoas que decidiram vamos formar uma igreja, mas é a resposta a Deus que diz quero formar um povo. E, portanto, a propriedade é de Deus. Basta só isto, isto tem implicações muito concretas. A começar pelas nossas paróquias, que às vezes nós dizemos que a igreja é nossa. Sobretudo quando acontece alguma escaramuxa com o parque. a igreja é do povo. Sim, mas o parque também é povo. E não só. Às vezes a dificuldade que é, e vocês são catequistas, de que alguém, um catequista ou alguém que é novo e quer integrar-se na comunidade. Muitas vezes aquilo que dizem é difícil entrar. Parece que aquilo já está um grupo formado que não consigo lá entrar, não me sinto acolhido. Porquê? Porque há uma imagem errada de que como se aquilo fosse o nosso grupo, onde eu me sinto bem, estou confortável e já agora vir uma pessoa nova vai nos desconstruir aqui o bem-estar que nós temos. Portanto, se nós entendemos que a igreja é de Deus, nós simplesmente abrimos e fechamos portas e devemos acolher essas pessoas. Por outro lado, em último ponto, o povo de Deus representa esta dimensão transitória, histórica e missionária da igreja em complemento com a natureza divina que ela tem. Recomendo a leitura do documento preparatório para o sínodo, para este novo sínodo, porque a dado momento o documento fala de um dos perigos a esta imagem do povo de Deus e agora falo contra mim. Isto é um exame de consciência. Um dos perigos a que o povo de Deus seja assumido é o perigo do clericalismo. Ou seja, e já vou explicar o que é o clericalismo. E estas entropias, estas areias na engranagem. Hoje estava a ler de manhã para perceberem eu disse que ia falar sobre as dificuldades do Papa Francisco um bispo de Lichtenstein acabou de dizer que a diocese dele não vai entrar no sínodo. Já o disse parentariamente a minha diocese não vai entrar nessa coisa do sínodo. Porquê? Porque a função do bispo é discutir o povo. Portanto, se as pessoas quiserem tanto eu como o meu vigar geral estamos disponíveis para ouvir e pronto a diocese é pequena eu oiço e não há necessidade de entrarmos nisso no sínodo. Eu estou a falar de um modo ligeiro mas é o que ele diz mesmo. Qual o problema? Ele não percebeu o que é o sínodo. O sínodo não é para os leigos darem a sua opinião sobre. É o tal encontro onde no próprio encontro vai transformando a diocese. Portanto, esse bispo se tivesse e esperemos que dê a volta quer dizer que se retrate porque aquilo tem a capacidade de transformar a diocese. Então, o perigo do clericalismo em primeiro lugar ou o que está por detrás é uma imagem errada que os sacerdotes têm sobre si mesmos de si mesmos porque pensando que no momento da ordenação que acontece uma mudança estrutural no seu modo de ser que são uma classe à parte dos leigos que são distintos e sobretudo num patamar acima dos leigos. Contudo, é verdade que existe aquilo que nós chamamos tecnicamente uma mudança ontológica que muda o nosso ser. Portanto, é que nós dizemos ser padre padre não é como sabemos uma profissão. É a minha identidade é o meu modo de estar na vida. Tal como ser cristão não é uma profissão não é algo que eu posso deixar de ser sou estruturalmente cristão. E este ser padre esta mudança que acontece nos sacerdotes é para quê? Para estar ao serviço das pessoas para se configurar a este Jesus bom pastor. O segundo perigo do clericalismo é esta tal pobre errada compreensão da tal lumanigência do povo de Deus que se insiste em estruturar demasiado a igreja em hierarquia e laicado. Ora, se insistimos muito nisto não valorizando a ideia do povo de Deus significa que voltamos ao esquema pirâmide e quem está no topo é que manda e o resto obedece. Mas reparem que se um dia pegarem na lumanigência a seguir a lerem os atos dos apóstolos porque daqui a um mês estava atento a seguir arrancam com a lumanigência e o que é que vão ver? Lumanigência o primeiro capítulo é sobre o mistério de Deus e a seguir o segundo capítulo o povo de Deus e só depois do povo de Deus é que vem hierarquia leigos religiosos para dizer o que? Hierarquia leigos religiosos ou clero leigos religiosos todos são povo de Deus. O terceiro e último perigo deste clericalismo é de quase uma que é o que aconteceu com este bispo de Liechtenstein é uma certa atitude paternalista para com os leigos como sendo dotados de alguma coisa mais do que os leigos não têm então vou conduzir vou ensinar e eles têm muito a aprender comigo portanto se o espírito se nós parássemos para pensar e acreditássemos que de facto o espírito concede a todo cristão todo o batizado dons e carismas não há necessidade de este estilo paternalista que há necessidade é de uma presidência de ajudar a conduzir a potenciar os dons que o espírito concede mas não ser mas não tomar o lugar de Deus neste aspecto ora então se nós temos esta esta tal noção de estruturante do povo de Deus algumas conclusões em primeiro lugar um povo de Deus que peregrina na terra e isso favorece a ideia de que todos nós somos corresponsáveis desde logo uns pelos outros e que devemos respeitar o estado de vida e as opções de cada um de nós e respeitar inclusive o modo como cada um entende e se sente mais confortável e se sente mais capacitado para exercer a missão porque nem todos temos de fazer as mesmas coisas e do mesmo modo segundo o lugar é quase uma síntese mas do mistério deste povo de Deus que significa que vimos de uma origem que é a origem da trindade e portanto do mesmo modo que há uma relação de respeito não se aumenta entre as três pessoas da trindade também entre nós o ciúme e aquelas coisas inveja e essas areias mais do que criar comunhão só criam divisões entre as pessoas entre a comunidade e o último lugar o laicado não se opõe à hierarquia isto é uma ideia e um receio que deve ser claro para todos hierarquia e laicado não se opõem tal como o proletariado e e os patrões e o patronato em teoria não se deveriam opor não é que a hierarquia seja patrão de ninguém mas luta de classes seguramente é estar a ver as coisas do prisma errado chegamos então ao aquilo que é um dos do centro que é esta ideia do sino dos bispos e então o sino da igreja como foi dito inicialmente o sino dos bispos uma iniciativa do Papa Paulo VI em 65 e nesse momento o que é que o Papa disse ser responsabilidade do tal sino dos bispos diz ele é uma instituição eclesiástica central segundo lugar representa todo o episcopado católico é perpétua por natureza e é quanto à sua estrutura prossegue as tarefas num tempo determinado e ocasional e a principal tarefa continuo do sino dos bispos é dar informações e conselhos ao Santo Padre gozando de poder deliberativo quando for conferido pelo Santo Padre isto é os bispos uma vez que estão no terreno e sendo uma igreja universal espalhada por todo o mundo os bispos quando se reúnem em sínodo a sua principal tarefa é dizer o que é que se passa em cada um dos terrenos para quê? para não corrermos este risco de termos um modelo europeu de igreja que depois à força é implementado na América Latina em África na Ásia porque aquilo que nós falamos muitas vezes é inculturação do Evangelho o modo de anunciar o Evangelho deve respeitar as tradições locais o modo como localmente se vive a fé e a imagem que têm também de Deus e por isso os bispos quando estão presentes têm esta obrigação de passar a informação e de ajudar o Santo Padre a melhor adequar a mensagem de Deus aos diferentes territórios ora uma das primeiras diferenças como vimos é o sino dos bispos é uma estrutura já assim inovadora quanto ao Concilio Vaticano primeiro mas queremos ir mais além e o Papa para além daquilo que já disse de querer dar instituir uma espécie de uma um sínodo permanente na igreja a primeira inovação assim só mesmo para para abanar as coisas imagina o sínodo dos bispos bispos homens nomeou como subsecretária do sínodo uma mulher a Nathalie Beck-Quark e que para além desta novidade uma segunda novidade é que em virtude das suas funções de ser secretária ou subsecretária tem direito a voto no próprio sino dos bispos a segunda novidade deste Papa Francisco quanto ao sínodo dos bispos é a possibilidade de de recorrer ao poder deliberativo ou seja que os sínodos não sejam só consultivos instrumentais para depois o Papa a seguir decidir o que fazer mas se ele o entender provavelmente o fará é de conceder aos participantes daquele sínodo a possibilidade de votarem sobre coisas que ali estejam em cima da mesa e isto é é um alerta no fundo para nós pode servir de modelo para nós nas nossas paróquias aquilo que eu vos dizia do tal vínculo moral não é? que nas nossas comunidades também possa existir este poder deliberativo mas cuidado mais uma vez e isto não é democracia não é um parlamentarismo porque ao mesmo tempo ter poder de voto é um sinal de responsabilidade de que as pessoas estão a expressar não devem expressar desejos pessoais eu acho que a xologia não pertence à igreja é o que é que cada pessoa em verdade sentiu que o Espírito Santo lhe pede que manifeste por isso é uma obrigação e uma responsabilidade transmitir aquilo que rezando sentiu que o Espírito Santo traduziu e daí mais uma vez recorro à partilha do Senhor D. António sobre a relevância desta figura e deste episódio do cenáculo que é o Espírito que que inspira inspira logo Maria como disse D. António até para para puxar o João para não fugir porque se calhar se fossem a votos o que eles decidiam é vamos embora isto não vai correr bem cada um para o seu canto a ver se sobrevivemos estamos no tempo de perseguição se fosse a votos vamos fazer uma pausa nisto e pronto mas o Espírito diz não o caminho é em frente o caminho é anunciar eu estarei convosco portanto participação e democracia são coisas diferentes uma esta reforma que o Papa quer implementar na igreja tem inevitavelmente duas consequências uma aquilo que nós podemos dizer o que ele diz muitas vezes é uma conversão pessoal isto é no estilo de sermos cristãos e isso é que é um processo espiritual e em segundo lugar então uma conversão eclesial ou pastoral ou seja a forma de nós sermos igreja esta ideia de estilo há um conjunto de livros de autores que depois se tiverem curiosidade de ler como o Filipe Bach ou o Thea Balde onde eles desenvolveram muito esta ideia de estilo o que é que é um estilo? um estilo não é da moda mas a moda também o modo como cada um nos se veste também revela a sua identidade não é? o seu estilo de ser ora o estilo evangélico o estilo cristão é um modo próprio de estar no mundo que deve corresponder às nossas opções e àquilo que nós fazemos não é? porque quando há qual é o maior escândalo para a igreja? é que quando aquilo que nós fazemos não corresponde àquilo que nós dizemos ser a incoerência é o escândalo maior da igreja pois temos todos estes abusos de poder pedofilia e uma série de outras coisas que estão na ordem do dia portanto também podemos nós falar num estilo evangélico próprio de quem se reconhece ser discípulo de Cristo e que não procura reduzir o cristianismo a um conjunto de ensinamentos doutrinais mas antes procura honrar a vida de Cristo e expressar nas suas opções no seu modo de ser e de estar no mundo com aquilo que de Cristo depreendeu e aprendeu ainda no âmbito da conversão pessoal o que é que é determinante para a sinodalidade estamos a falar em relações humanas é o cuidado que devemos ter nas relações porque o pressuposto o que está na base de uma eclesiologia da comunhão o que está na base da comunhão é a capacidade que cada um de nós tem de criar laços fraternos cujos vínculos nascem da escuta da palavra já no que se refere à conversão pastoral vou mais uma vez recuperar aqui uma ideia da Nathalie Becquard a subsecretária do sínodo quando ela diz que esta sinodalidade a par de muitas coisas que possam existir implica uma mudança de cultura e de mentalidade portanto não é só um conjunto de coisas que possamos fazer em igreja mas é é a nossa mentalidade aqui a segunda parte da tarde aqui o cônigo Luís Miguel nós tínhamos um professor que dizia não adianta mudar o hardware o computador se o software for o mesmo quando nós falamos mentalidade não adianta até construirmos e termos novas novas pensando agora enquanto catequistas termos novos catecismos novas dinâmicas agora é powerpoint agora é isto se aquilo que nós dizemos é a mesma é a mesma coisa no sentido que é a mesma mentalidade os mesmos conteúdos esquecendo aquilo que é obviamente que nunca muda que são os dogmas esta mentalidade que Natali está a falar é um um estilo eclesial corporativo anónimo não é de quem está aqui a formar quase uma espécie de guerra este quarto ponto continuando agora já sobre o sínodo sobre a sinodalidade nos dias 9 e 10 de outubro em Roma foi inaugurado o sínodo no passado dia 17 fim de semana anterior o sínodo a fase diocesana em cada uma das dioceses espero que saibam e certamente o sabem que o sínodo tem como tema para uma igreja sinodal e depois três dimensões comunhão participação e missão aquilo que se prevê é que esta o encontro final aconteça em outubro de 2023 e uma das novidades deste sínodo em três fases é curioso que estão a recuperar uma certa metodologia que já tinha acontecido em 2018 no sínodo dos jovens sobre os jovens a fé e o discernimento já nessa altura tinha sido feita uma consulta foi preparada uma consulta aos jovens sobre o que é que têm a dizer que é a juventude hoje qual é o rumo da juventude o que é que é importante para as vocações e por isso este novo sínodo vai buscar essa metodologia mas ao invés de criar um focus grupo um grupo só dos jovens está a ampliar para toda a igreja e isso é inédito é uma novidade absoluta que toda a igreja todos os cristãos os milhões de cristãos tenham oportunidade de dizer o que acham sobre a igreja coitado é de quem tem que recolher as respostas e fazer um resumo não é? porque não papel não vai faltar ora este itinerário em três fases dá-nos duas ideias fundamentais primeiro lugar que o sínodo é um ponto dinâmico da convergência dos resultados adquiridos nas fases anteriores em segundo lugar que as etapas cada uma dessas etapas já é parte do processo sinudal ou seja aquilo que agora está a acontecer nas dioceses não é uma preparação para o sínodo de 2023 nem o que vai acontecer em 2022 a nível intercontinental não é uma preparação para 2023 é já sínodo 2021 e 22 são já sínodo e são consequentes ou seja quando estivermos na fase intercontinental não vamos partir do zero vamos partir das reflexões que aconteceram nas dioceses e por isso é consequente o maior desafio ou um dos grandes desafios que teremos é de não sermos fator bloqueador na passagem da informação das dioceses para as fases seguintes por isso é que é um ato de responsabilidade que quem a equipa que em cada uma das dioceses estiver responsável pelo sínodo não tem autoridade moral para filtrar a informação dizendo isto não é relevante ou aquilo é que é mais relevante eu acho que as pessoas disseram isso mas aquilo nisto não nos fica bem vamos antes dizer isso não têm essa autoridade moral porque é um processo de escuta que passa por todos deve ser dada essa liberdade ora esta metodologia que tem vindo cada vez a ganhar mais força dá-nos uma nova ideia de que o sínodo mais do que um evento datado no tempo é um processo é um caminho portanto sínodo é caminho e é o caminho para a igreja o cardeal Mário Grech que é o secretário-geral dos sínodos dos bispos diz que esta é a mudança mais significativa a novidade mais significativa do Papa Francisco passar de um evento a um processo e diz ele chegou o tempo da participação mais alargada do povo de Deus num processo de decisão que implica toda a igreja e todos na igreja ora segundo este documento preparatório do sínodo a sinodalidade deve ser entendida na sua forma no seu estilo e na sua estrutura e o que é que é a sinodalidade segundo documento primeiro lugar fazer memória da presença do espírito no caminho da igreja no peregrinar da igreja segundo lugar é um processo eclesial e inclusivo não esquecer aqueles que andam à margem mesmo aqueles que dizem não serem cristãos ou que estão mais afastados da igreja também esses devem fazer parte do processo terceiro lugar reconhecer e apreciar a variedade dos dons e dos carismas quarto é experimentar formas participativas de exercer o anúncio do evangelho quinto examinar o modo como são vividos a responsabilidade e o poder bem como as estruturas por fim curar as relações entre os membros das comunidades cristais outras confissões e a sociedade civil o que é que nós então daqui tiramos em primeiro lugar nestes objetivos destaca-se a ideia e a intuição de incorporar todo o povo de Deus no processo do discernimento do futuro da igreja é o povo de Deus o autor do discernimento e por isso devem ser criadas todas as condições para uma escuta transparente e livre das pessoas daí que a tal equipa diocesana não há necessidade de ser uma equipa representativa da diocese porque senão também passaríamos a ter um conselho pastoral e não uma equipa diocesana a única tarefa dessa equipa diocesana na fase sinodal é ser instrumental é canalizar é criar canais para que todos possam falar eles não estão a representar ninguém a tarefa é criar canais para que todos possam falar o último ponto que me parece importante é esta ligação entre a experiência sinodal e o anúncio ou a evangelização Ora, toda esta reflexão que eu fui fazendo conduz-nos a uma primeira conclusão ser e estar em igreja realiza-se em caminho sinodal onde cada membro experimenta a comunhão fundada no desejo de anunciar Cristo por isso é que o Papa Francisco no documento diz que sinodalidade é comunhão participação e missão se partirmos então destas três áreas lanço agora quatro dimensões para nós refletirmos a primeira marcas da sinodalidade as duas primeiras têm mais a ver com aspectos humanos as últimas duas têm a ver mais com aspectos espirituais de evangelização eclesiais como pretendemos portanto um sínodo a primeira dimensão a fraternidade um sínodo enquanto seja ele um processo ou um evento é tão mais credível quanto mais os intervenientes se reconhecerem vinculados na sua condição fundamental de irmãos a credibilidade volto a repetir a credibilidade do sínodo é tão maior quanto cada um de nós reconhecer que é irmão um do outro fraternidade este estado de espírito antes de mais humano resulta do esforço individual de cada um e não pode ser delegado numa outra pessoa é um esforço que cada um tem de fazer não depende do outro é cada um que se deve convencer a si mesmo que é irmão do outro portanto é da ordem do ser e não do fazer o o Borges de Pinho que também aqui de Lisboa diz ele muito bem nesta ideia quando defende que a credibilidade não se joga ao nível do discurso mas ao nível da praxis da ação senão temos o ditado do Frei Tomás olha para o que ele diz não olhes para o que ele faz não adianta dizer eu sou irmão eu gosto muito do meu irmão e é espetar-lhe a faca até não partir o cabo aquilo que nós dizemos aquilo que nós fazemos tem que ser tem que encaixar muito bem um no outro por isso o destino da igreja ainda neste âmbito da fraternidade é tecido pelos caminhos dos irmãos que se cruzam imprevistamente imprevisivelmente nós cruzámos-nos uns com os outros às vezes nem fazíamos ideia que isso ia acontecer mas também há um cruzar que é intencional ou seja nós temos que ir à procura do outro para criar laços de fraternidade não estar à espera do outro isso acontece muito quando nós estamos magoados com uma pessoa ele que me vem a pedir desculpas não isso eu estou de consciência tranquila e sei o que fiz não tem culpa o outro que me vem a pedir desculpas e depois eu vou ver se desculpe mas não esqueço que é para dar logo aquele tom da conversa desculpe mas não esqueço e vou-me lembrar ora fraternidade significa gente que se quer bem que evita preconceitos luta que luta por relações de verdade e isto é essencial para um diálogo sem entropias sem segundas intenções porque não pode haver sinodalidade se tivermos todos de pé atrás ele disse aquilo mas o que é que ele quer dizer com aquilo aquilo é uma indireta para mim eu eu senti que era para mim é isso que define indireta indireta é preciso sentir se nós não sentimos não é indireta percebe a lógica portanto sem fraternidade não há diálogo há um autor que o Francisco a assisti que diz ele a escuta recíproca produz a escuta recíproca produz uma sincera capacidade de acolher o que Deus deseja para a sua igreja sem olhar aos interesses próprios ou aos interesses do grupo sem ter medo das maiorias mas fazendo o Espírito Santo fluir o segundo ponto desta experiência sinodal que está ali acersada no anúncio é a liderança este é um outro tema muito importante e a liderança é normalmente uma dimensão uma área que causa areia fricção na comunidade cristã porque de algum modo é onde se joga a relação entre alguém que tem algum tipo de responsabilidade sobre o grupo e o grupo em si mesmo e às vezes pode acontecer que um líder não tenha perfil para o ser que não tenha profil porque não tem capacidades para o ser eu sou padre coloca-me à frente de uma comunidade ou de uma instituição mas eu Tiago posso não ter capacidades para ser líder às vezes é a própria comunidade que tem que ajudar alguém a ser líder um bom líder faz uma boa comunidade uma boa comunidade também faz um bom líder mas este mau líder ou um líder menos bom pode acontecer porque não tem capacidades e portanto não há culpa que seja imputada nem vamos bater numa pessoa que não tem culpa de não ser um bom líder mas ao mesmo tempo pode ser um mau líder porque é autoritário e confunde uma coisa que é não se pode confundir poder com autoridade são duas coisas diferentes e quando nós confundimos poder com autoridade o poder vai desembocar em o quê? em autoritarismo mas ao contrário do poder a liderança não deriva de um encargo ou de uma nomeação formal mas nem é gerada por uma autoridade externa ou seja o bispo dito de outro modo o poder é concedido o bispo pode conceder poder por exemplo a um padre mas a liderança é conquistada ser líder é uma coisa que se conquista e quando isso não é entendido então confundem-se as coisas mais uma vez Natali diz que não é possível uma nova visão da sinodalidade sem repensarmos a fundo os processos e os estilos de liderança ora este é um grande desafio para nós porque mais uma vez a igreja até hoje está estruturalmente alicerçada ou assente num princípio hierárquico e até ao momento não temos sido suficientemente capazes de incorporar estruturas ou instâncias colegiais de governo parto deste princípio que todo o batizado tem capacidade seja ele padre ou leigo participa daquelas três funções de Cristo sacerdote profeta rei portanto também é tem capacidade de liderança se quiséssemos recuperar o caso da América Latina onde os líderes das comunidades até pela ausência prática pragmática de sacerdotes são os leigos líderes da comunidade portanto não é por incapacidade agora nós de tal modo já achamos que não há outro modo de trabalhar e de ser que às vezes até enquanto leigos nos demitimos deste trabalho de sermos líderes os últimos duas coisas em 30 segundos eu digo corresponsáveis na missão onde todos nós segundo os carismas temos de ser corresponsáveis uns pelos outros e corresponsáveis no anúncio e a última coisa é a última dimensão é dos ministérios e carismas e eu trouxe isto porque neste caso os catequistas todos vós aqui presentes são chamados de um modo muito concreto a ativar este processo de sinodalidade na missão porque o Papa Francisco deu-vos um voto de confiança muito grande ao ativar uma coisa inédita que é catequista como um ministério vai ser uma coisa revolucionária nos próximos tempos todo este discurso toda esta lógica dos ministérios porque pressupõe formação pressupõe responsabilidade e pressupõe um assumir da identidade de cristão e que isto não é um passatempo não é um hobby mas é um modo de eu me entregar à igreja de modo consciente e como exercício da minha cristandade muito obrigado peço desculpa obrigado Obrigada.